Fala torcida do Botafogo, tudo bom? Bruno Pires, canal Camisa 7, trazendo notícia nova pra vocês E agora, Lúcio Flávio vai permanecer no Botafogo, vai ficar Em decisão em conjunto ali com o Luiz Castro André Mazzucco anunciou que esse profissional fará parte da equipe B do Botafogo Ele vai ser o treinador dessa equipe, em decisão ali conforme eu falei Luiz Castro e André Mazzucco acharam melhor manter o profissional dirigindo a então equipe B Sendo assim, o Botafogo pediu a CBF pra participar do Campeonato Brasileiro Sub-23 O Botafogo não participava, precisava de um convite diante dessa decisão Desse fato novo que eu acabei de falar O Botafogo pediu e o Branco, jogador que integra ali o quadro da CBF Convidou o Botafogo, o Botafogo fará parte do Campeonato Brasileiro Sub-23 É bom porque essa equipe vai estar em atividade, vai estar jogando não só no Campeonato Carioca Mas em outras competições Também Vitor Sá foi apresentado ao Botafogo Colocar um videozinho da apresentação do que ele espera no Botafogo colocar aqui Realmente desde o primeiro momento a torcida foi muito calorosa comigo Só recebi muito apoio e muito carinho Então desde já quero agradecer E eu acho que vai ser muito especial A estreia pra mim, especialmente no Brasileirão E também a gente tem um período curto de trabalho com o Luiz Mas tenho certeza que vai ser um jogo ótimo A equipe veio de um Campeonato Carioca também muito bom Tenho certeza que vai ser uma partida muito bacana Nesse praticamente uma semana que a gente tem pra trabalhar A gente vai tentar ajustar os detalhes aí pra fazer uma ótima estreia Também, o time do Botafogo no dia de hoje Foi treinar no Clube da Aeronáutica Botafogo treinando então no Clube da Aeronáutica Sob comando ali de Luiz Castro Como já bem sabendo, o Botafogo ainda não tem o centro de treinamento adequado A parte do tempo ele faz o treinamento no campo anexo do estádio Newton Santos E o Botafogo ainda procura locais pra alugar Pra poder estar usando durante a temporada Enquanto o Lunier não fica pronto Enquanto o Botafogo não faz um centro de treinamento Pra equipe principal Que é o objetivo tanto do Texo Quanto do Luiz Castro Melhorar a estrutura do Clube Isso foi falado na coletiva Então vamos esperar Botafogo está à procura desse local pra treinar E conforme falei, hoje treinando no Clube da Aeronáutica Também falar um pouquinho sobre Renan Tem até um vídeo aí no canal Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Na moral, compartilha os seus contatos Renan, que é um jogador que joga tanto na zaga Quanto lateral esquerda Ele estava ali entre Botafogo e Bragantino E acabou de ser anunciado que o Palmeiras fez a opção de emprestar esse jogador Pra equipe de São Paulo O Bragantino então vai contar com esse jogador Até o final da temporada Um bom atleta Vocês podem ver no vídeo que tem aí no canal Ia compor bem o elenco Faz bem a lateral esquerda Jogador de muita força E também, eventualmente, numa ausência de um ou outro jogador Ele pode também atuar na zaga Mas, infelizmente, o atleta tomou outros rumos E vai jogar no Red Bull Bragantino O tal lateral esquerdo misterioso Que ontem foi assunto, né? Do dia todo Ninguém sabe ainda Alguns canais de mídia alternativa Dizem que é o Marcelo, enfim Mas não tivemos nenhuma informação De nenhum portal importante do esporte Então vamos aguardar, né? Quem é esse lateral Que vai vir integrar o quadro do Botafogo Então é isso Acontecendo algum fato novo Uma novidade A gente vem Bate papo com vocês Tá bom? Curta, compartilha Inscreva-se Valeu Beijo Forte abraço a todos